Agora eu quero chamar a sua, eu quero chamar a sua atenção. Alô, meu amigo Dilso Rezende. Alô, meu amigo Dilso Rezende. Eu quero chamar a sua atenção. Coloca aqui, Rafael. Coloca aqui na tela do Rota do Dia. Alô, meu amigo Tiago Vasconcelo. Alô, Maíla Kelly, que é a diretora do que era a Secretaria Antidrogas, a Secretaria de... Eu me perdi agora aqui na mente. A Cendrogas, é. O que era a Cendrogas, que hoje leva um outro nome. Ela que é a coordenadora, deve estar assistindo a gente. Eu quero dividir com você, Alô, Dilso Rezende, Tiago Vasconcelo, Maíla. Você que está me assistindo no Mocambinho, no Promorá. Você que está me assistindo aí na Vila Irmã Dulce. Você que está me assistindo na cidade de Timon. Você que está me assistindo na periferia da nossa capital, na periferia de Timon. Gente, esse quadro aqui, que eu tenho certeza que vai transformar a vida desse jovem que está nesse momento pensando em entrar no mundo das drogas. Eu quero dividir com você dias de luta e dias de glória. A mesma dificuldade que a gente tem de tirar alguém das drogas é de impedir. Impedir dela entrar nas drogas. O primeiro aniversário que eu fui que tinha bebida. Tinha algumas pessoas que eram de maior, mãe, pai de família. Só que eu não me importei. Foi a primeira vez que eu bebi. Foi a partir daí que eu comecei a gostar. Eu estava cego, assim. Dos amigos, todo mundo ali. Todo mundo. Queria também ser como eles. Falava que ia para um lugar e estava em outro. Eu fiquei muito triste. Ele saía de casa. Eu falava que ia para um lugar, para um aniversário. Ia para a festa com os colegas. Aí eu não voltava no mesmo dia. Só ia chegar de manhã. E muitas vezes, umas três vezes, os meninos vinham deixar ele embriagado aqui nos braços. Ele foi resgatado através de um torneio de futsal que a gente fazia em 2015. Ele foi resgatado nessa época. E hoje em dia já é ele que organiza esse torneio para resgatar outros jovens. Então, hoje ele já é um exemplo na vila e nos bairros aqui ao redor. Um exemplo de superação. E ele aqui agora organiza esse torneio para resgatar as crianças e os adolescentes. Para não entrar nessa vida. Juan, meu irmão, e hoje você está feliz? Me responda aí. Sim, estou muito feliz. Graças a Deus, eu consegui sair dessa vida através de ajuda. E eu quero também deixar um recado para os jovens que estão pensando em entrar neste mundo. Eu quero deixar um recado que muitas das vezes é um caminho sem volta. E que procure ajuda. Se você não tem forças sozinho, mas procure ajuda, nos procure. Que sempre tem alguém que quer ajudar. Sempre tem alguém para lhe dar a mão. Sempre tem alguém. Basta você querer essa ajuda. Para uma mãe ou para um pai, é a coisa mais gratificante ainda. Ter o seu filho resgatado e ser um grande exemplo para a sua família. O que eu deixo para os jovens, para os adolescentes, é que eles, se tiverem começado já a usar, que cheguem para os seus pais, cheguem em uma instituição que trabalha com isso, para ele poder ser ajudado. Dona Elizete, qual a mensagem que a senhora deixa para aquela mãe que está assistindo a gente agora, vendo aqui a gente na nossa UGTV, que está aí numa situação semelhante à situação que a senhora já esteve? Qual a mensagem que a senhora deixa para essa mãe, para esse pai que está assistindo a gente agora? A mensagem que eu deixo é que não desisto, né? O filho, né? Sempre a gente está atento, né? Conversando, eu sempre converso. E é isso a minha mensagem. Que os pais nunca deveriam desistir dos filhos, de maneira alguma. Mesmo ele estar no abismo, mas o negro está metendo a mão para puxar para fora do abismo. O que eu digo é isso aí. Eu tenho um que ele ainda não saiu mais. Eu tenho um Ribucanante com o CNQA. Eu tenho um que colocar para alguém. Eu tenho um que olhar, cara. É isso aí. Eu tenho um impacto com o que eu preciso de primitive dreams, ou várias mim direito do ano. Eu tenho um帆o de cada idadeu, Esse abraço que eu vou dar no senhor Agora Eu quero que o senhor tenha esse abraço Como se fosse o seu filho que tivesse lido Felicidade E quero pedir a vocês também Pra orar muito Por um e o outro filho Vai dar certo Já deu meu irmão Dias de luta Dias de glória Esse é um material Que nós começamos a exibir Ontem E nós contamos a história Do Luan Ele que mora Na Vila Mocambinho 3 E ele escolheu a família Como base Muitos escolhem A droga Muitos escolhem O alcoolismo Muitos escolhem Escolhem aí o mundo aí obscuro E ele graças a Deus Apareceu Outras pessoas Do bem Que o deram a mão E conseguiram tirar ele Ali Daquele mundo Que ele estava iniciando Seus primeiros passos Semana que vem Nós vamos estar Contando aqui Uma outra história Sempre na quarta E na quinta E eu quero de já Chamar a sua atenção A história do Luan Ela foi focada Ela foi focada Na base Do alcoolismo Que era O mundo que ele ia entrando Na semana que vem Nós vamos mostrar Uma outra história Não vou dizer o nome dele Aqui agora Mas Que ele mergulhou De fato No mundo do crack Começou com um simples Cigarro de maconha Mergulhou no mundo do crack Foi Pra escuridão E hoje Graças a Deus Ele vive Um caminho de luz Então eu quero que você Acompanhe com a gente Sempre aqui Porque Através desse quadro A gente quer transformar A vida De jovens Que estão querendo Entrar Aí nesse mundo Vai dar certo Em nome de Jesus É desse jeito Dessa forma E dessa maneira